Fala galera, nós estamos aqui hoje pra assistir o Brawl Talk junto, mano Tem novo Brawler, novo modo de jogo, Bans, Piques, dá pra você pegar mestre no jogo? Se liga só, tem muita coisa nova na nova mini atualização do Brawl Stars Calma, você vai ver que não é tão mini assim Se liga só, aqui, no Carabando Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, meus amigos, já estamos prontos pra assistir o Brawl Talk do Brawl Stars Meus amigos, vamos dar uma olhada então agora, o que que tá pegando Vamos lá, diretamente assistir essa novidade Dá pra controlar pra aqui, rapaziada Tô parando aqui, nós vamos pausando e vamos vendo direitinho o que tá acontecendo Vamos lá, desafio valendo visual Oh, com certeza Novo modo competitivo Novo modo competitivo Beleza, vamos falar sobre isso daqui a pouco Ele falou Show, hein Novo modo competitivo Vamos dar uma olhada, olha esse O novo Brawler do Brawl Stars Meu amigo Que doideira é essa, meus manos Que doideira é essa Meu Deus, vamos lá, abrazo, ok? Muito bom, hein, ó, caminho do troféu Hum, já apareceu O Stu é um robô senciente O que que é senciente? É um robô que vai aparecer no caminho de troféu Vamos dar uma olhada como ele funciona Um robô que vai aparecer no caminho de troféu É um robô que vai aparecer no caminho de troféu E é usado para testar atracções no Star Park Mas, como as estudos têm visto, as pessoas realmente gostam de ver ele crash Mas ele acabou de ser em um stun show Faz aquelas macias É o novo Brawler do caminho do troféu Tudo bom, agora vai aparecer na bola de troféu Então o carro já dispara as pirotecnicas dos dedos no ataque principal Música Muitas uradias são fotos de pirotecnicas de seus dedos no ato principal Nessa crise Não tem um dedo, né? ele vai desbloqueado 10 mil troféus 10 mil troféus você libera então isto você tá com mais isso aí você já vai chegar liberando seu isto tranquilamente sem estresse em vamo lá and he's free at 10.000 troféus in the trophy role and he's also liberado Superstar Stu hum que da hora é a skin dele a Superstar Stu terá um visual chamado Superstar e agora estamos falando de futebral opa Paris Saint-Germain opa PSG Cup 2021 olha o Dynama mano o Dynamaic vestido de tipo treinador é um treinador é um treinador vamo ver você pode participar de um novo desafio em futebral ah Superstage, Superstage são 9, 9 vitórias e pelo jeito 4 derrotas ali ó você tá fora e aí você ganha o PSG Mike Skin muito legal, muito legal hein 9 vitórias e 4 derrotas você tá fora PSG Mike top hein oh gostei do PSG Mike mano bonito demais hein ou o que agora você pode comprar tentativas extras com gemas agora você pode comprar 30 gemas você tem mais 2 chances pra conseguir continuar ó jogando e aí você meio que em vez de pagar 149 gemas na skin que vai ser o preço dela você paga no máximo 30 então 70 de graça chegou em 4 derrotas você pode pagar 30 pra tentar fechar ganhando o o a nova skin e aí em vez de pagar 149 você paga 30 é bom ainda vale muito a pena galera se você quiser mesmo vale muito a pena galera gostei Dani é o fim de ser de guerreira olha isso Liga Estelar Power League noooo que top mano ah é aquele símbolo que tava naquela imagem que legal galera que legal é o símbolo nossa quem que tá ali aquela skin doida verde ali ó bonita caraca mano vocês viram ali na imagem vocês viram na imagem mano que doido mano vocês ficaram olha lá na imagem dá um ligue aquela imagem lá direito da imagem nova ali do Power League aquela coisa de verde cara que bonito mano jogue 50 matches nessa season ah então tem missões e lá em cima você vai fazer passar por níveis como se fosse o caminho dos troféus teremos 19 divisões na Liga Esquelar cara tem divisões então você vai jogar e passando de divisões esqueça os troféus da bronze 1 até a mestre exclusiva para os craques mano olha que top mano você pode falar peguei mestre no Brawl Stars mano caraca na primeira temporada da Liga Estelar Clássico é a Liga 2 ah deixa eu ver de acordo com o seu nome o resultado de seu poder ah então quem não jogou série de poder vai pra baixo lá vai ter que começar do zero doideira hein só é possível jogar sozinho ou numa equipe de 3 ah olha lá então você vai entrar ou solo ou numa equipe de 3 em solitário você enfrentará outros jogadores usando a mesma opção ah deixa eu ver isso entendi então então se jogar na equipe você enfrentará outros jogadores também em equipe então pelo que eu entendi é 3v3 normal se você entrar como solo você vai pegar você vai ser solo e os seus dois parceiros também são solo e do outro lado os 3 caras vão ser solo também ninguém ta em equipe prévia agora se entrar em equipe são 3 em equipe conta 3 em equipe então é isso bem justo gostei gostei da ideia muito bom mesmo solo agora pelo menos é justo o modo e o mapa vão ser escolhidos aleatoriamente pras duas equipes na hora que você clicar em jogar caramba e aí ele vai procurando pessoas ó 2 de 6 3 de 6 e você tem que ganhar best of 3 terá que vencer no melhor de 3 para ganhar a partida olha que legal hein então você puxou lá solo você vai encontrar mais 2 parceiros e 3 adversários todo mundo solo e aí o sistema automaticamente vai gerar ali na roleta vai identificar qual modo você vai jogar e qual mapa e aí são é o melhor de 3 é best of 3 best of 3 que é o melhor de 3 né md3 então ganhou 3 você fecha o confronto e ganha o confronto muito legal cara muito legal mano muito legal round 1 viu o que aparece ó round 1 round 1 aparece ali ó dá uma olhada muito legal aleatoriamente muito legal muito legal e aí ó daqui a pouco vai aparecer ó round 1 após o mapa e o modo de jogo serem selecionados aleatoriamente ban a brawler turn cara você tem 5 segundos para banir um brawler após o mapa e o modo de jogo serem selecionados aleatoriamente é hora de escolher e banir brawlers caraca então ó cada um vai cada time vai banir um brawler e aí vai escolher 3 brawlers o time escolhe 3 brawlers então é isso ó vai selecionar se tá vendo ali embaixo na parte de baixo um brawler vermelhinho uma caixa vermelhinha que é o banido e 3 caças azuis ó que legal então ele baniu lá depois cada jogador escolhe seu brawler ah legal só é possível usar um brawler usar um brawler de uma vez um brawler uma vez ah então tipo você pegou futebral usou a amber no pique gema se for o outro mapa do round 2 você não pode usar mais a amber então ele vai eliminando que legal cara que top mano esse tema top ai ó após as partidas o progresso é definido de acordo com a dificuldade do oponente então vai aí vai fazendo o a a matchup né vai encontrando os jogos por base na dificuldade dos jogadores como eles estão indo ó tem melhor de 3 aí ganhou 2 garantiu a vitória o seu progresso é definido após o partida do progresso é definido de quanto forte o seu oponente é o seu progresso o seu progresso quanto mais de desafio maior o progresso igual ao seu de poder você ganha pontos estelares no fim da temporada olha quantos pontos estelares você ganha isso é legal hein cara que da hora cara e além de star points lá em cima a gente vê ó season 2 power league de season e tem o onde você tá né se é bronze qual que é além de saber recompensas exclusivas como um ícone de perfil e uma no ah você vai ganhar ícones no perfil e uma nova opção de compra de visuais dependendo do que você consegue chegar o que você consegue chegar o que você consegue chegar o que você consegue chegar nesse novo ponto de julho ah tá aí ó explicada o primeiro visual disponível é a pene espacial 25 mil pontos estelares cara tá bonita a pene espacial hein mano caraca não imaginava que era ela bonita demais cara bonita demais a pene espacial não sei então a primeira temporada da liga estelar será mais curta ó mas ali tá aparecendo season fecha em 39 dias e 13 horas deve ser então a primeira deve ser bem curta só pra dar uma aquecida e ver o que é e a segunda deve ser ali 39 dias e 13 horas né vocês a primeira deve ser bem curta e a segunda temporada vai ser um pouco curta mas depois disso vai seguir a mesma sezão da Brawl Pass e em cada sezão vai ter exclusivos rewards não há limitações de jogos que você pode jogar em dia no Power League e o Power League unlocks no troféus a Power League é liberada aos 4500 troféus então praticamente todo mundo vai ter tem mais informação sobre Power League para saber mais sobre a Liga Estelar cara isso é incrível quanta coisa e tem mais ainda mais ainda mano Zona e Estratégica e Encurralado chegam ao criador de mapas ainda em March legal Bibi terá o visual Bibi Justiceira caraca olha que bonita com a máscara mano e o bastão mano bravo tá louco mano e olha nossa olha o eu pausei numa hora que o bastão dela tá gigante dá um liga aí no jogo caraca reações animadas e mais Animated Pins Bibi terá visto ah tá isso aí já coloquei e mais e mais obrigado por assistir e curta o vídeo deve ter mais coisinhas sempre tem né sempre tem bebo bastante água eu sempre fui procurando pra ver se tem alguma coisa escondida vamos ver tem mais coisa aqui tem mais 20 segundos hora de conferir tudo teremos um Brawler chamado Kit o Kit não veio lembra era o gatinho checklist time are we going to have Brawler named Kit are we releasing Brawl Stars 2 ai tá zoando é preciso formar equipe em combate ai eu tô zoando olha a cara do Frank mano todo tipo Brawl Stars 2 você gosta do Ryan? seu nome verdadeiro é Frank? que isso mano? o Spike vai ser dublado você gosta de pizza? você gosta de pizza? você gosta de pizza? como é a Piper skin ah ele tá perguntando pro Frank? ah ele tá perguntando pro Frank algumas perguntas que provavelmente a comunidade enche eles de perguntas que tal o visual da Piper para o Dani? ou Dani seria demais haha muito bom mano muito bom gostei demais cara gostei demais mano gostei demais cara curti muito e vocês? curtiram ai o Brawl Talk mano? o que que vocês acharam desse dessa liga estelar mano? essa power league mano? eu achei incrível a ideia a ideia de bans dos piques mano não poder repetir do melhor de 3 cara que incrível mano incrível incrível muito legal gostei demais cara achei top demais as recompensas o caminho chegar uma liga mestre mano poder falar só peguei mestre no dia tal cara que incrível que incrível gostei demais achei gigante a atualização apesar de falarem que é uma mini atualização achei muito legal gigante em qualidade tá ligado? achei da hora mesmo gostei muito sistema muito top e acho que o Brawl de novo dando um passo certo ai pro futuro cara parabéns ai gostei demais desse formato quem sabe ai no no competitivo ai pode virar alguma coisa interessante hein galera sistema de melhor de 3 com ban com pique sei não viu isso ai tá tá interessante tá interessante e você galera? comenta aqui em baixo deixa aqui nos comentários o que que você achou dessas mudanças que vão chegar dessa atualização que vai vir assim que puder eu já vou jogar e vou trazer pra vocês todas as novidades aqui no canal então se você tiver por aqui não esquece deixar aquele likezão se inscrever no canal pra ajudar também e claro fica ligado porque eu trago sempre muita coisa em live lá na roxinha faço live todos os dias então se liga o link tá aqui na descrição também beleza? então é isso manos muito obrigado já tô ansioso pela atualização mano um abraço a todos tamo junto e falou foi